E aí rapaziada, voltando aqui a série Battlefield 1 Vou começar a transmitir aí a fase... O modo campanha da Primeira Guerra Mundial Vamos lá! Vamos lá! As tendas de armas contêm as melhores armas disponíveis Ataques para pegar armas e dispositivos que podem virar o jogo Vamos tentar, né? Isso é, se o jogo pegar Demorou Demorou Agora vai Agora vai Agora vai Já era Faça o reconhecimento de uma fortificação otomana É um novo objetivo Meu pai Olha os gráficos desse jogo Bom, vamos lá Para onde eu tenho que ir, eu não sei Vou pegar o cavalinho aqui Mano Eu vou sair desse cavalo Eu vou sair desse cavalo aqui Eu acho que eu estou indo para o lado errado Eu acho que eu tenho que ir, mano Que brisa é Vou cair do penhasco aqui A qualquer momento Eu acho que eu tenho que ir, mano Não era, é só pegar o cavalo e descer o bagulho Então vamos correr, vai O B.A. já começou 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 Bom, eu tenho que invadir esse terreno aqui, mas não sei onde tem cara, onde não tem... Perimi o comandante... Bom, vamos lá, né? Vamos achar o comandante... Olha, o pessoal está fumando um narguilha aqui... Olha, aqui não tem nada de comandante não... O bagulho está amanhecendo... Shhh... Shhh... Os caras estão todos aqui, mano... Shhh... Já me viu... Eu vou levar logo o tiro... Filingutão... Uns笑vidança... Olha só... Selebra... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?